...semanas. Foi reservado, inclusive, o auditório do Tribunal do Júri. Isso porque são esperadas dezenas de pessoas. Além de testemunhas, os próprios réus podem ouvir todos os depoimentos, advogados devem comparecer e muitas pessoas da comunidade certamente virão até o Fórum Criminal para acompanhar todos os trabalhos. A primeira audiência está marcada para começar hoje, à uma e meia da tarde. A investigação, a operação publicano, já se estende ao longo de mais de um ano. E o recorde, Henrique Strivelli, preparou uma reportagem, resumindo um pouco destes trabalhos. Foi uma sequência de prisões, depoimentos, delações premiadas. O escândalo veio à tona em março do ano passado. Segundo o Ministério Público, uma organização criminosa atuava na Receita Estadual em Londrina. Entre os presos estavam auditores fiscais, contadores, empresários, laranjas e um policial cisil. Conforme a denúncia, a quadrilha cobrava propina de empresários para aliviar multas e fazer vista grossa em irregularidades. A investigação cresceu com informações repassadas pelo auditor Luiz Antônio de Souza, o principal delator do esquema. Ele resolveu colaborar. Seira um bom continuar. Seira, o Ricardo Marcio. Tão transparente, a senhora foi tão... O governador Beto Richard, de acordo com a denúncia, o responsável de Curitiba. O volume. Luiz Antônio também... O que Marcio Albuquerque seguia orientações de Luiz Albuquerque... Color, preto e branco. Os promotores descobriram que o grupo tinha um modelo sofisticado na cobrança e na divisão da propina. O esquema não está restrito a Londrina. Ou minimiza colorido. O ministério público também ocorreu em outras delegacias da Receita do Estado. Depois das denúncias, foi montada uma força-tarefa na Receita do Estado. E aqui o contraste. Que revelou. Oitocentos e cinquenta milhões de reais deixaram de ser arrecadados pelo Estado. É um número parcial, pois o trabalho ainda não terminou. A operação publicana foi dividida em quatro fases. A primeira tela começa hoje uma maratona de depoimentos. Duzentas e cinquenta testemunhas foram indicadas pelo Ministério Público e pelos advogados dos réus. Esses depoimentos devem durar em torno de um mês. Depois disso, setenta e três acusados vão ser interrogados pelo juiz responsável. Apertando aqui desliga. Puxando a liga. Eu vou ter vizinha a SEP, SEP, SEP do Siba, já da guerra colorida, final dos anos setenta. As denúncias, todas as acusações feitas até agora. A cor creme. Tá inteira originalzinha. Cem por cento funcionado. Sou Régis Davi Terdes, que é atroz Curitiba, Paraná, Brasil.